Olá meu povo, eu sou o Zez do canal Resgatando Histórias e eu estou aqui hoje a gente vai ver se aplicar minha boca, essa grana aqui, olha gente, quanto frango já vão ser entregues daqui a uma semana, mais ou menos, já vão embora mas é muito frango gente, olha aí, é muito frango aqui, estamos fazendo essa filmagem para vocês verem esse vai para o canal Resgatando Histórias abraço para você que segue nós, deixe seu like, seu joinha, curte com os amigos, compartilhe é muito frango, olha, vamos olhando para vocês, olha muito frango gente, muito frango, estou sobre o meio aqui da grande, estou sobre o meio dela tanto faz para cá, esse lado lá só para tomar conversalhado eles aí, quero agradecer a todos os meus seguidores, meus amigos que curtem, que compartilhem, que dê o seu like, seu joinha, de onde querem que você esteja você de perto, você de longe, está sempre curtindo aí a gente no canal Resgatando Histórias aquele abraço para vocês, porque vamos, dele aqui, dele, mais uma vez valeu galerinha, tudo de bom para vocês, tchau, tchau tchau tchau